Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra e você está no canal Bonucci Perfumaria. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu ia tentar trazer os usadinhos da semana toda segunda-feira. Já deu ruim essa semana, não fiz. Era pra fazer hoje, estava me programando pra fazer hoje. Porém, eu fiz uma compra, uma pequena comprinha, nesta Black Friday e chegou hoje. E daí eu queria mostrar pra vocês, né, aqui o que foi que eu comprei, tá? Chegou fechadinho, tá? Eu vou até aqui, ó. Chegou fechadinho, assim, só que daí eu abri, tá? Muito bem embalado, tá? E só que daí eu abri esse papel pra facilitar, tá? Já tinha tirado, já tinha só tirado ele, tá? Muito bem embaladinho a caixinha. O que que tem nessa caixinha, gente? Essa caixa, é... Porque, assim, eu vou deixar todos os dados, tá? Da onde eu comprei. Essa compra foi feita com a Patrícia Rodos, tá? Ela é líder da Marrogani, ela... Então, ela tava fazendo, está fazendo ainda uma Black Friday lá. E tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Eu até parei de olhar, né, o que ela tinha ali no catálogo, porque é muita coisa. Então, eu escolhi, né, duas fragrâncias que eu tinha curiosidade em conhecer, tá? Tinha mais lá, mas realmente dessa vez não dá, tá? Mas eu vou deixar no vídeo, tá? Também, durante o vídeo vai passar, tá? A rede social dela pra vocês seguirem, tá? E eu vou deixar no Saiba Mais, o contato, o WhatsApp dela, tudo certinho, tá? Se alguém tiver interesse em dar uma olhada no que ela tem lá. Por quê? Eu achei... Alguns perfumes lá descontinuados, gente. É muito interessante. Mas vamos lá pro que eu pedi. Tô abrindo a caixa, tá? Vocês vão ver junto comigo. Olha aqui, ó. Muito bem embaladinho. Vou tirando. Eu pedi, na verdade, um Body Splash da Marrogani. E um perfume que ela tinha lá, que eu tinha curiosidade em conhecer. Ui, bati aqui. Que eu tinha curiosidade em conhecer. Gente, olha. Isso aqui eu não pedi, tá? Mas eu vou abrir. Deve ser algum mimo, né? Vou abrir. E... Vieram também duas amostras. De um perfume masculino e um perfume feminino. Olha. Aqui é Wild and Free da Marrogani. É feminino. Veio uma amostrinha. Tá? E veio esse... A Venture. Que é um perfume masculino também. Uma amostrinha. Olha que legal. Legal. Legal que a gente pode conhecer. Não conheço nada da Marrogani. O que que eu pedi? Tem mais um negocinho ali. Já já vejo. Mas eu vou mostrar o que que eu pedi. Gente, eu pedi. O California Dream. Tá? Que ele é um banho perfumado. Eu tinha muita curiosidade em conhecer. Chegou hoje, né? Então... Não sei se eu já comentei com vocês. Que eu sempre deixo descansar uns dias antes de testar na pele. Né? Mas eu vou borrifar na fita já já. E gente. Um outro que eu pedi. É porque assim. Quando eu tinha loja. Uma vez foi uma cliente lá. E ela... Vou ter que tirar daqui. Foi uma cliente lá. E ela tava falando de um perfume da Mary Kay. Que ela tinha gostado bastante e tal. E eu falei. Nossa. Eu nem sabia que a Mary Kay tinha perfume. E quando eu fui falar com a Patrícia. Com a Patrícia Rodos. Da Marrogani. E aí... Tava lá vendo o catálogo. Né? Dos produtos que ela tinha na promoção. E eu achei. Acho que tinha uns três perfumes da Mary Kay lá. E eu escolhi um. Foi o Upbeat. Não sei se vocês conhecem. Tá? Eu vou conhecer só agora. Se eu não me engano. O Upbeat. Ele foi lançado em 2016. Eu fui pesquisar depois. Né? Mas eu não conheço nenhum perfume da Mary Kay. Tá? Já vou abrindo aqui. Gente. Eu geralmente corto só aqui em cima. Tá? Deixa eu ver. Porque tem um... Alguma coisinha embrulhadinha aqui. Olha, gente. Olha o que... Olha! Ela me mandou também... Deixa eu ver se vai dar pra ver. O demonstrador do Wild Rose. Também. Olha! Vou conhecer... Além dos que eu comprei, eu vou conhecer mais três. Deixa eu borrifar primeiro esse daqui. Aí a gente já mata a curiosidade junto. Não sei se vocês conhecem ou não, tá? Vou borrifar na fita esse aqui primeiro. Tá? Tá? Ele tem abacaxi, eu acho. Esse daqui, gente. Uma saída frutada. Bem gostosa. Parece que tem manga também. Gostoso. Mas eu tenho que deixar descansar. Gostei. Enfim. É só pra matar a curiosidade. Então. Agora vamos abrir esse daqui. Gente, eu não conheço nada. Nenhum perfume da Mary Kay. Eu fui olhar, fui pesquisar. Aqui tá dizendo. Desodorante colônia, 60 ml. Ó, olha. Tem cartuchinho interno. E o frasquinho é assim. Eu não sei. Se alguém aí conhece. Se quiser deixar nos comentários aí. Gente, vou borrifar na fita esse também. Lógico, depois eu vou testar na pele. Vou vir contar, né, pra vocês o que eu achei. Né? Mas se você já conhece, conta aí pra mim. Ele tem alguma fruta cítrica. Talvez mais de uma, não sei. Na saída. Parece que junto tem alguma flor. É uma saída fresquinha, gostosa. Gostei. Gente, gostei. Aparentemente não é um perfume doce. Ainda é cedo pra dizer qualquer coisa, tá, gente? Mas as primeiras impressões, ó. Upbeat. Tô gostando. Deixa eu ver a fita do California Dream. Aí. Nossa, agora apareceu mais o abacaxi. Eu tô cheirando esse agora. Abacaxi e manga. Depois eu vou olhar a pirâmide. E depois eu vou vir falar dele pra vocês. Daí a gente confirma, tá? Se ele tem mesmo. Mas eu sinto. Abacaxi e manga. Muito gostoso. Muito gostoso esse daqui, hein? Muito gostoso. Agora eu tô cheirando a fita desse daqui. Tá? Gente, é perfume gostoso. Eu não lembro direito. Eu só fui pesquisar o ano que ele foi lançado. Hum, eu tô achando que é um chi pra esse perfume, hein? Gostando, gostando. Vou deixar descansar uns dias, tá, gente? Porque é assim. Toda vez que eu faço compras pela internet, os perfumes são assim. Ele tem o transporte. Daí eles ficam, né, chacoalhando pra lá e pra cá. Então eu gosto de deixar paradinho um tempo. Agora, fiquei curiosa neste daqui. Vamos ver se dá pra ver. Aqui o vídeo é transparente. É o Wild Rose. Fiquei curiosa. Não conheço nada, nada da Marrogani. Aquele Body Splash. Tô gostando, hein? Tá? Ó, sente uma saída. Wild Rose. Tem alguma coisa levemente atalcada, fresca, nessa saída. Tem alguma frutinha aqui, hein? Eu não tenho o nariz treinado, né, pra essas coisas. Mas, gente, ó. Wild Rose. Parece ser muito gostoso também, hein? Nossa, olha aqui, querida. Muito obrigada, Patrícia. Se você vê esse vídeo... Gostei. Agora... Tem esses dois aqui, tá? Mas o vídeo foi só pra dividir com vocês as minhas comprinhas feitas com a Patrícia Rodos. Gente, o atendimento dela foi a primeira compra que eu fiz com ela. O atendimento dela é excelente. Maravilhoso. Ela é muito atenciosa. Eu tinha pedido esses dois pra ela, tá? E olha o que que ela me mandou, gente. Amostras, tá? Um brindezinho. Muito legal. Então, assim, ela tem muita coisa lá. A gente tinha perfumes que fazia muito tempo que eu não via. Ela tem lá. Fora, né, outros perfumes ali, recentes até, né, que eu ouvi falar da Marrogani. Ela tem lá. E tem bastante coisa com desconto muito bom, tá? Então, no Saiba Mais, na descrição ali do vídeo, daqui desse vídeo, eu vou deixar pra vocês, então, a rede social da Patrícia Rodos, tá? E o WhatsApp pra você falar direto com ela, tá? Porque por lá, ela já colocou bastante produtos ali no catálogo. Então, você já consegue ver um monte de produtos que ela tem lá na promoção. Tá, gente? Gente, é muito legal. Tem muita coisa com preço muito bom, tá? Aí, dá uma olhada na descrição do vídeo, tá? E qualquer dúvida, você só fala com ela pelo WhatsApp. Como eu já falei, o atendimento dela é muito bom, tá? Aí, as minhas comprinhas, então, chegaram hoje. Cadê o... Gente, muito bom isso. Gostoso. Olha. Uma saída bem frutada esse aqui, hein? Gostoso. E esse daqui, ó, vou fazer uns testes aí, vou trazer pra falar pra vocês. Se você conheceu, me conta o que você achou do Upbeat, primeiro perfume da Mary Kay que eu tô conhecendo, gente. Eu realmente não sabia. Bem interessante ele, hein? Enfim, o vídeo de hoje foi esse, o unboxing das minhas compras feitas com a Patrícia Rodos, tá? Da Marrogane. E daí, então, não esquece, dá uma olhadinha, visita a rede social dela, fala com ela lá no WhatsApp, tá? Ó, gente, atendimento, assim, é top, tá? Foi muito bem atendido, inclusive, tava eu perturbando ela num domingo pra vocês terem uma ideia. Coitada dela. Gente, muito obrigada pra você que acompanhou até aqui. Comenta aqui comigo se você conhece algum desses, tá? Enfim, o... Esse Wild Rose, né? Ou então esse aqui, ó, Wild and Free. Esse daqui, ó. Ou esse daqui, o Aventure masculino. Comenta aí se você conhece alguma coisa da Marrogane. Que eu tô começando a conhecer agora, tá? Não esquece aí, tá, gente? Deixa o seu like, se inscreve no canal e vem. Bora compartilhar comigo as suas aventuras, as suas descobertas perfumísticas, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.